Na jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui é o Fato Balanço do Dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Com a linguagem muito mais rápida. O que de fato interessa é que modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca? É ver você acompanhando dia a dia a nossa audiência. No último do nosso canal. Ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos. Que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena. Nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Nós não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa. Um milhão de assuntos. Inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. Melhor universo do agronegócio. Uma proposta inovadora que... E suas implicações econômicas e ambientais. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você, aqui na TV Paranaíba. Até mais. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana. Polícia, polícia! Polícia! Cidade Alerta Minas, nesta terça-feira, traz todos os detalhes de uma operação interestadual deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo, Minas Gerais e do Goiás. Operação falso frete e tinha como alvo uma organização criminosa que atuava no desvio de cargas. Os criminosos, muito bem organizados, tinham funções determinadas dentro desse esquema. Desvio de carga que acontecia depois de falsas comunicações de crimes, como furtos e roubos. Uma das pessoas presas foi encontrada aqui em Uberlândia e acordou desse jeito. Polícia na porta, barulho, confusão e gritaria cumprimento de mandado aqui na cidade de Uberlândia e este homem que foi detido aqui na cidade seria uma peça-chave desse esquema. Atuaria tanto na organização dos crimes como também na venda dessas cargas que eram desviadas. A polícia acredita que esses bandidos movimentaram milhões de reais em operações que começavam com uma simples denúncia feita à polícia militar. Uma delas em específico desencadeou todo esse trabalho realizado pelas polícias dos três estados. O motorista procurou a polícia e disse que havia sido vítima de criminosos armados. falou que havia sido rendido por bandidos durante uma viagem. Mas aí a polícia começa a fazer alguns levantamentos e percebe inconsistências na versão apresentada pelo motorista do veículo e no que de fato poderia ter acontecido em uma real situação de roubo. as informações não batiam. Não era o perfil desse tipo de crime. A abordagem era diferente. E aí volta pra mim a polícia descobre que esse homem esse tal motorista que chamou a PM e disse ter sido vítima de um roubo fazia parte de um esquema criminoso que atuava há muito tempo em toda a região. essa investigação foi longe foi um trabalho intenso pra identificar cada membro dessa organização criminosa a função que cada um exercia dentro do esquema irregular e efetivamente qual a participação desses motoristas todos quantas cargas já tinham sido desviadas e qual era o montante faturado pela quadril O vídeo que você acompanhou na abertura do Cidade Alerta Minas foi feito pela própria polícia durante o cumprimento do mandado hoje de manhã aqui em Uberlândia Este homem que segundo as investigações atuava principalmente na venda dessa carga desviada foi preso eu esqueci o nome do bairro eita fugiu da cabeça foi preso aqui na cidade ele foi preso aqui na cidade mandado foi cumprido conforme determina a lei após as 6 horas da manhã bairro maravilha obrigada caru bairro maravilha foi cumprido hoje de manhã logo depois das 6 horas o bairro maravilha e a polícia tem adotado cada vez mais a utilização dessas câmeras para afastar qualquer possível irregularidade diante de uma abordagem como essa as equipes policiais chegam no endereço levantado durante as investigações e aí entram na casa conseguem entrar na residência não tiveram uma resposta naquele primeiro momento quando começam a forçar a entrada da porta escuta-se uma voz masculina dizendo vou abrir vou abrir tá tudo bem eu vou abrir os policiais então se afastam quando ele abre a porta polícia polícia e o mandado foi cumprido esse homem preso em Uberlândia não atuava sozinho ele era parte desse esquema e agora com essas duas prisões a polícia vai continuar fazendo todos os levantamentos porque eles sabem a investigação está concentrada na polícia de Barretos em São Paulo e essa equipe vai continuar fazendo todos esses levantamentos para de fato tentar agora chegar aos outros membros dessa organização criminosa como eu disse a atuação deles era aqui na região mas o trabalho deflagrado na manhã desta terça-feira foi no Goiás aqui em Minas na cidade de Uberlândia e também em São Paulo foram cumpridos mandados de busca e apreensão e também de prisão nos três estados ainda hoje no Cidade Alerta Minas eu vou trazer todos os detalhes dessa operação operação falso frete realizada aqui na nossa região é daqui a pouquinho no Cidade Alerta enquanto isso enquanto a gente prepara aí as últimas informações eu vou trazer para você mais um caso de furto na cidade de Uberlândia o alvo do criminoso dessa vez foi uma madeireira que fica no bairro Alto Moarama se eu não me engano esse criminoso foi flagrado por câmeras de videomonitoramento e fugiu levando ferramentas do local as câmeras de segurança aí foram fundamentais para que as vítimas entendessem o que de fato havia acontecido quando chegaram na madeireira para trabalhar e encontraram o local não exatamente do jeito que foi deixado eu vou chamar o Eder Fritz porque ele está inclusive com os responsáveis por essa madeireira e vai trazer mais informações para a gente de como foi a ação desse bandido e inclusive não foi a primeira vez que isso aconteceu Eder muito boa noite para você conta para a gente que está acompanhando o Cidade Alerta Minas em qual bairro de Uberlândia você está e como eu disse não foi a primeira ação registrada por aí né Boa noite Luciana boa noite a todos que acompanham aqui o Cidade Alerta nós estamos aqui no bairro Moarama bem pertinho aí da TV e essa madeireira que nós estamos aqui foi vítima desse assalto desse furto essa madrugada Luciana para a gente entender esse espertinho que esteve aqui a noite ele planejou tudo que ele ia fazer porque a câmera de segurança daqui do local registra ele passando por aqui duas vezes a primeira de manhã e a segunda a noite quando ele veio para poder executar a ação que ele provavelmente passou o dia planejando aqui Luciana eles roubaram duas motosserras duas serras circulares e uma plana eu sou um pouco inteirado nesse assunto porque meu pai ele trabalhou numa madeireira quando eu era pequeno então já estou bem ambientado aqui nesse esquema são equipamentos caros que querendo ou não é utilizado por quem trabalha nesse ramo então são coisas que ele roubou que não vai ser utilizado em qualquer lugar vai ser em lugares muito específicos a plana só para quem está em casa entender é aquele equipamento que nivela a madeira só que imóvel praticamente uma dessas só que imóvel é uma máquina de mão para planear para deixar a madeira bem lisinha Luciana esse aqui é o Jean ele é um dos proprietários dos responsáveis aqui da madeireira e ele vai contar para a gente como é que foi não é a primeira vez então que isso acontece aqui né não já aconteceu várias vezes até tinha um tempinho que isso não aconteceria de novo né aí o rapaz planejou tudo como ele falou chegou aqui na parte da manhã as câmeras pegaram tudo ele veio aqui até duas vezes foi bem safadinho mesmo entrou voltou deixou tudo organizado e voltou de novo era as 10 horas da noite para roubar novamente material quanto você acha que ele chegou a levar qual já teve um cálculo assim em médio de produto novo na faixa de 8 a 10 mil reais de prejuízo 8 a 10 mil reais e da primeira vez o que eles acabaram levando da primeira vez também sempre é maquinário né que o pessoal vende mais fácil então acaba que é uma venda mais rápida Luciano só uma correção é um furto e não um roubo como eu havia dito um furto porque ele agiu sozinho ele não estava armado na hora não fez ninguém de refém então ele furtou subtraiu aqui a madeira antes fosse ele tivesse levado madeira que é bom dar na cabeça dele mas aqui eles acabaram utilizando a câmera que registrou ela fica logo ali de trás essa porta aqui dá para ver claramente nas imagens quando ele chega ele observa e ele chega a chutar a porta a porta então abriu essa aqui é uma uma trinca que estava que já estava aqui só que eles tiveram que reforçar o esquema eles trancaram essa porta agora não dá nem para abrir está bem bem seguro então eles tiveram que montar esses dois essas duas peças aqui para reforçar a segurança aqui da madeireira porque a gente não sabe se ele pode voltar foi isso que a câmera é daqui desse local ela fica ali em cima igual você falou nossa preocupação é ele voltar porque como ele viu entrou fácil a gente tem cachorro mas não foi o suficiente e mesmo assim ele não derrubou já meio que sabia do esquema já foi bem propício no que ele ia roubar a gente tem mais coisa ali dentro tem mais maquinário tem computador tem tudo e a nossa preocupação é essa dele voltar para pegar mais coisas aqui ele só não conseguiu levar mais nada Luciano porque são equipamentos ficam fixos aqui no chão são equipamentos pesados então o que ele viu de valor que estava aqui nesse galpão guardado ele acabou levando essas outras máquinas aqui é coisa muito pesada então como ele estava sozinho ele provavelmente veio de manhã observou aqui o que ele poderia roubar esse local aqui dá até acesso à rua está bastante movimentado agora então ele observou e acabou levando esses materiais aí nessa madrugada Luciana e essas imagens já foram entregues à polícia porque esse criminoso em específico continua sendo procurado a polícia acredita que ele tenha ligação com outros furtos registrados inclusive aqui na região então pede para que a comunidade tira a tarja por favor porque a ação dele está concentrada na parte esquerda inferior do vídeo aí o telespectador consegue ver melhor então qualquer informação que você tenha sobre esse criminoso entra em contato direto no 190 ou no 181 o caso foi registrado se eu não me engano as buscas estão acontecendo e qualquer detalhe que possa ajudar na identificação desse criminoso a polícia agradece e muito eu vou colocar também à disposição claro o whatsapp do cidade alerta minas para o telespectador que também foi vítima de bandidos não só aqui em Uberlândia em todo o triângulo mineiro e alto Paranaíba você que me acompanha todos os dias que está ligado aqui na programação da tela da TV Paranaíba sabe que nós estamos atuando junto das forças de segurança para buscar tranquilidade para sossego para a comunidade como a gente faz isso? botando a cara do ladrão para que ele seja de fato identificado denunciado e preso então esse combate à criminalidade essa busca aí por uma maior segurança pública também é responsabilidade nossa qualquer flagrante só manda pra gente aqui no 998829988 eu vou para um rápido intervalo daqui a pouco eu trago todos os detalhes dessa operação que movimentou a cidade de Uberlândia na manhã desta terça-feira e eu vou falar também sobre o incêndio que aconteceu aqui na região foi a terceira vez que um depósito de pneus pegou fogo em Patos de Minas a polícia acredita e o corpo de bombeiros que essa ação tenha sido criminosa foi a terceira ação em menos de um mês no mesmo local depois do intervalo todas as informações Cidade Alerta Minas oferecimento as os compromissos do dia a dia a rotina do trabalho depois de uma jornada intensa é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no Balanço do Dia o seu resumo diário das notícias disponível no fim de tarde nas principais plataformas de áudio Criadores de soluções aqui a gente customiza testa provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis transformamos telespectadores e ouvintes em clientes seguidores em parceiros e ideias em ações é isso que o grupo Paranaíba faz na rádio na TV no digital estamos em todos os lugares somos Omnichannel todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais plurais inclusivos e que geram resultados impactantes que tal experimentar grupo Paranaíba conteúdo que conecta com a linguagem muito mais rápida o jornal que de fato interessa modifica a vida das pessoas e a gente vai durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal e eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas aqui na TV Paranaíba Record Sabe o que mais toca ver você acompanhando dia a dia nossa audiência no último do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos que transforma seu mundo e sua vida Grupo Paranaíba 45 anos conectados na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som de outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A rádio que toca diferente Quem não deve não tem A inflação é um sintoma de muitas doenças Nossa crise econômica não é pequena Nossa crise política Nossa crise moral Depois de mais de dois anos aguardando a Assembleia analisar nós colocamos regime de urgência porque não dá para esperar mais Se os municípios estiverem bem financeiramente eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus não somos governo também não somos oposição Quando você pensa que sabe todas as respostas o mundo muda a pergunta Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida Política Cruzada Um programa Um milhão de assuntos Inúmeras interrogações Domingo às 8 horas da manhã Melhor universo do agronegócio na nossa região Uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agro... Cidade Alerta de volta Eu estou acompanhando aqui vocês sempre pelas redes sociais Mas eu quero inclusive fazer um convite principalmente hoje porque os nossos telespectadores estão aí com a gente também pelo Youtube Youtube.com.br TV Paranaíba E eu quero fazer só uma rápida menção se a Karu me permitir Eu vou tomar um pouquinho do tempo do programa Mas hoje dia 16 de abril de 2024 é um dia muito importante para toda essa equipe A maior parte dessa equipe você aí de casa não vê Mas a gente tem uma verdadeira força tarefa montada aqui na TV Paranaíba para levar o Cidade Alerta Minas ao ar todos os dias É um programa feito a tantas mãos que eu não quero cometer injustiças Portanto eu não vou citar o nome de ninguém Mas eu quero agradecer a cada pessoa que faz parte dessa história Aqueles que já passaram pelo Cidade Alerta Minas e que cruzaram outros caminhos que seguiram por outros caminhos mas que deixaram aqui a sua marca o seu legado aqueles que estão com a gente agora os que estão há muito tempo os recém-chegados mas a todas as pessoas que fazem parte desse programa Quando eu digo que o Cidade Alerta Minas é uma verdadeira família não é brincadeira não gente Aqui tem absolutamente tudo que acontece dentro de uma casa de uma família real A gente briga a gente discute mas tudo em nome do melhor É sempre buscando o melhor o crescimento levar para você aí de casa um programa cada vez melhor com mais conteúdo com mais qualidade e o nosso compromisso com a verdade sendo cada vez mais forte firmado aí junto com você de casa Essa família toda trabalha de braços dados Aqui é o verdadeiro Ninguém Solta a Mão de Ninguém Tem os arranca-rabo? Tem os arranca-rabo Mas a gente se entende como ninguém também Conduzir esse programa é uma tarefa muito difícil Mas eu estou aqui há seis anos Inclusive errei a data antes né Falei que era sete não é? São seis anos São seis anos que eu entro todas as noites na casa de vocês dando meu boa noite para o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e escrevendo um novo capítulo dessa história com você aí de casa E nada disso seria possível se não houvesse vocês aí do outro lado acompanhando a gente todos os dias Então muito obrigada Acho que falo em nome de toda a nossa equipe do fundo do coração Muito obrigada por abrir as portas da sua casa para a gente todas as noites por nos receber e mais do que isso por confiar no nosso trabalho A minha equipe aos meus amigos aos meus amores Eu sei que eu sou chata Eu sei que eu sou exigente demais Eu sei que eu sou encrenqueira Mas eu só faço isso porque eu quero assim como vocês entregar o melhor para quem está em casa Muito obrigada pela paciência pelo cuidado pela dedicação de cada pessoa Desde o pessoal que está lá apuração edição produção as meninas que abastecem a gente com café para segurar a onda aqui todo dia o pessoal da Switcher do áudio do Master comercial todos os setores da TV que fazem parte desse programa O meu muito obrigado E obviamente a direção que continua acreditando nesse nosso projeto que é lutar por uma sociedade mais justa mais humana e mais solidária O meu muito obrigado mais uma vez você que acompanha o Cidade obrigada por fazer parte dessa história cada um de vocês aí tem um cantinho nos nossos corações Mas a gente construiu essa história também fazendo o que? Trazendo notícia Então vamos de informação aqui da nossa região porque é disso que o Cidade Alerta Minas é feito Pela terceira vez em pouco mais de um mês um depósito de pneus pegou fogo em Patos de Minas Vamos pra lá com o Rafael Ribeiro porque o que a polícia está começando a acreditar fortemente neste momento Assim como o Corpo de Bombeiros tudo ali leva a crer que estejamos falando de que? Ações criminosas né Rafa? Até porque o Corpo de Bombeiros não conseguiu identificar nenhum problema que causasse aí a queima desses pneus em um primeiro momento Boa noite Exatamente Luciana Boa noite pra você a todos que acompanham Cidade Alerta Minas Primeiramente antes de trazer a notícia parabenizar pelos seis anos de Cidade Alerta Minas a você a toda a equipe a equipe de ouro que se prepara todos os dias pra trazer o melhor aí da nossa região na verdade não notícias muito boas mas o melhor conteúdo selecionado aí pra população Olha Luciana a polícia na verdade agora deve começar a investigar porque pela terceira vez não é mais uma notícia repetida nós estamos falando da ação do Corpo de Bombeiros mais uma vez no mesmo local este ano é um depósito que fica ali próximo à Avenida JK na entrada da cidade no Setor Industrial 2 dessa vez a equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada pra combater o fogo que estava pegando ali em alguns pneus e a equipe desconfia que seja criminoso e por quê? porque a combustão natural quando pega fogo de maneira natural ela é raríssima muito, muito rara quase não acontece ainda mais em pneus que suportam o calor o sol é quase que impossível o pneu pegar fogo sozinho por isso eu conversei aí com o Sargento Pereira do Corpo de Bombeiros que vai trazer informações sobre esse incêndio vamos ouvir Realmente ontem à noite fomos acionados novamente aqui na Avenida JK em um depósito de pneus o incêndio lá já é recorrente esse ano se não me engano foram três chamados no local a guarnição com o uso de técnicas e táticas de combate a incêndio debelaram esse incêndio eliminando o risco de propagação para edificações adjacentes e também eliminando a fumaça tóxica emanada desse incêndio o fogo em pneu ele é um fator complicador porque você tem que resfriar ele bastante para você conseguir combater muitas vezes você tem que fazer a separação do material queimado ou não queimado para fazer o confinamento desse material e a partir desse momento começar a resfriar o material que está sendo queimado até atingir um ponto que ele não entre em ignição mais esse tipo de material dificilmente tem uma combustão natural provavelmente pode ser que tenha sido provocado se alguém tiver alguma informação que leve a lucidação dos fatos ao agente causador desses incêndios pode fazer a denúncia através do disco 181 terá sua identidade preservada nesse canal de denúncia lembrando Luciana que quem colocou fogo nesse local pode ser responsabilizado uma investigação tem que ser feita é claro para descobrir porque se trata de um crime ambiental a fuligem a fumaça preta que sobe invade algumas casas ali próximo ao bairro planalto inclusive polui o ar o chão também já que é um produto que fica ali aquela porra aquela cinza no chão e lembrando mais uma vez como o mesmo corpo de bombeiros disse é um produto que dificilmente iria pegar fogo sozinho é como se um pneu do carro começasse a pegar fogo só porque o carro está abandonado então pode acumular mosquito da dengue pode acontecer outras coisas mas pegar fogo é uma coisa muito difícil ainda mais porque no local não tinha nenhuma rede elétrica que passava por ali algo que pudesse acionar uma combustão isso deve ser investigado viu Luciana e a gente vai ficar de olho em todo o trabalho que é realizado agora tanto pelo corpo de bombeiros quanto pela polícia Rafa muito obrigada pelas informações daqui a pouquinho eu volto a te chamar com outras notícias aí da região de Patos de Minas agora você vê comigo que quatro adolescentes foram apreendidos em Uberaba depois de furtar uma garrafa de uísque isso aconteceu em um atacadista que fica às margens da BR-050 Gabriela Francis ao vivo com a gente agora inclusive tinham matado aula para cometer o crime né Gabi boa noite para você isso mesmo Luciana boa noite para você boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta situação muito vergonhosa para esses quatro adolescentes né que furtaram uma garrafa de uísque em um supermercado atacadista que fica às margens da BR-050 aqui na cidade de Uberaba de acordo com a polícia militar uma funcionária desse estabelecimento foi quem viu através das câmeras de monitoramento do supermercado dois adolescentes em atitude suspeita eles estavam próximos às bebidas do supermercado então teriam pegado uma garrafa de uísque colocado dentro da mochila e depois seguido em direção à saída o sistema antifurto do supermercado foi acionado esses adolescentes ainda tentaram fugir mas não teve como eles foram abordados do lado de fora desse supermercado junto com outros dois adolescentes que faziam parte de todo esse plano qual que seria esse plano então segundo o relatado os quatro teriam matado aula e teriam ido então até esse supermercado para furtar a garrafa e beber uísque escondido os quatro então a escola onde os quatro estudam foi acionada bem como os responsáveis os pais desses adolescentes e todo mundo foi para a delegacia com certeza muito envergonhado desse plano que desde o início tinha tudo para dar errado né Luciana é minha amiga só que o mais triste é que eu acho que esses adolescentes não estão nem aí para nada vergonha mesmo quem ficou foi pai e mãe porque a gente não bota filho no mundo para virar marginal principalmente adolescente nessa fase abençoada que está aí saindo de casa para ir para a escola e aí de repente pai e mãe recebe ligação para dizer que o filho foi apreendido porque havia furtado uma garrafa de uísque tudo errado então a maior vergonha quem está passando mesmo é o pai e a mãe infelizmente uma casa de carnes foi alvo de bandidos duas vezes em uma semana o último crime registrado no domingo foi flagrado pelas câmeras de segurança do local foi questão de segundos o funcionário deixa os pacotes de carne no baú da moto e sai por alguns instantes o homem que mexia no lixo percebe e resolve furtar a mercadoria no segundo flagrante situação parecida várias olhadas para o lado até ter certeza e o homem então abre o baú da moto e pega o que encontra dentro os dois furtos aconteceram em apenas uma semana nesse açougue que fica no bairro Santa Mônica em Uberlândia semana passada roubaram carne que o meu entregador colocou para fazer a entrega ele veio para buscar uma outra ele se aproveitou e foi e tirou a carne quando foi no domingo de manhã por volta de 9h40 9h50 teve um outro andarilho também que veio e roubou um capacete e uma roupa de capa de chuva do meu funcionário em todos os casos os criminosos aproveitam que a porta do estabelecimento dá de frente para uma outra rua e o estacionamento para motos é na lateral o que impede a visibilidade de quem está no interior do comércio a gente não tem essa visibilidade aqui do lado então eles estão aproveitando e fazendo os furtos então a gente não tem tranquilidade aqui mais eles fingem que estão catando papelão que estão catando lixo mas na verdade eles estão vindo para furtar eles não estão fazendo nada de reciclado a dona lamenta que os furtos tenham se tornado tão frequentes mesmo em uma região privilegiada o estabelecimento tem 27 câmeras e nem isso intimida a ação dos criminosos diante dos casos os funcionários redobraram a atenção e as motos agora ficam sempre trancadas não fica mais sem trancar a não ser se não tem entrega alguma coisa mas a ordem é trancar não tem jeito são muitos os crimes e a comunidade ali inclusive entrou em contato conosco logo depois que nós recebemos esses flagrantes falando que infelizmente não é só essa casa de carne que acaba sendo uma figurinha carimbada outros estabelecimentos comerciais também já foram alvo desses suspeitos aí desses criminosos mesmo diante do flagrante fica muito difícil fazer um trabalho ali de identificação para a polícia que acaba sendo chegando sempre depois que o crime já aconteceu óbvio né situação normal de todas de todo crime então o que a polícia está pedindo para os moradores e para os comerciantes que não deixem de registrar esses casos que por menor que seja o prejuízo procurem façam o boletim de ocorrência que só com esses dados de levantamentos aí dos números de boletins registrados eles vão conseguir traçar uma nova forma de atuação nessas regiões você que está acompanhando o nosso programa identificou esses bandidos também foi vítima desses homens pode mandar o flagrante aqui que nós vamos continuar acompanhando esse essa história aí bem de perto e tentando de alguma forma ajudar a polícia a identificar então qualquer informação que você tiver pode encaminhar para o WhatsApp do Cidade Alerta Minas que está aí na tela 18 horas 30 minutos rápido intervalo olha só Baile do Dom eita coisa maravilhosa é desde que eu cheguei aqui nessa cidade é o caos por causa desse Baile do Dom porque é um evento que acontece sem as devidas licenças e autorizações eu lembro que alguns anos nós já estivemos trabalhando junto com a polícia e deu uma apaziguada na situação problema é que parece que a poeira baixou e aí a galera começou a fazer o tal do Baile do Dom de novo pra você que não é de Uberlândia eu vou tentar explicar ô Gabriel fica aqui você me explica pra ver se eu tô falando bobagem você não me olha com essa cara não garoto o baile acontece porque todo mundo se reúne com carro de som no meio da rua não é isso e aí são vários carros com várias músicas em pontos ali da mesma região cada um curtindo seu rolê é isso é isso beleza só que aí o que que acontece no Baile do Dom não vai só a galera que quer curtir o funkzinho quer ali né dar uma paquerada nossa senhora quantos anos eu tenho agora falando isso que quer dar uma curtida com a galera espera e tal acaba que muita gente aproveita-se ali daquela aglomeração pra traficar pra vender bebida pra menor de idade pra promover o caos perturbar a vida de morador comunidade tá reclamando inclusive que agora os portões das casas viraram banheiro público galera vai pra frente do portão faz o pipizinho ali e no outro dia o morador que se lasque pra fazer a faxina e aí o pau quebrou por lá esse fim de semana porque juntou a galera aglomeração som alto morador não conseguia dormir não tava tendo sossego bateu o fone pra polícia militar PM foi pra lá confusão correria carro deixado pra trás veículo apreendido de novo aquela movimentação que a gente já mostrou aí há alguns anos aqui no Cidade história que se repete por causa dessa movimentação lá no bairro e aí a polícia militar anunciou hoje que vai desenvolver algumas ações pra continuar tentando desmontar esses eventos não é essa palavra me fugiu agora mas pra promover a paz e não a balbúrdia que tá acontecendo daqui a pouco depois do intervalo nós vamos falar ao vivo com a polícia militar que vai contar o que pode ser dito sobre essas atividades que vão ser realizadas não só ali no Baile do Dom ali na região onde acontece esse baile mas ali nas redondezas pra evitar novas aglomerações e impedir um pouco essa perturbação do sossego que tem acontecido aqui na cidade não sai daí porque já já a gente tá de volta os compromissos do dia a dia a rotina do trabalho depois de uma jornada intensa é hora de se conectar os compromissos do dia a dia a rotina do trabalho depois de uma jornada intensa é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente olá eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no balanço do dia o seu resumo diário das notícias disponível no fim de tarde nas principais plataformas de áudio criadores de soluções aqui a gente customiza testa provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis transformamos telespectadores e ouvintes em clientes seguidores em parceiros e ideias em ações é isso que o grupo Paranaíba faz na rádio na TV no digital estamos em todos os lugares somos omnichannel todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais plurais inclusivos e que geram resultados impactantes que tal experimentar grupo Paranaíba conteúdo que conecta com a linguagem muito mais rápida o jornal produzir ao longo do dia aqui no modifica a vida das pessoas e a gente vai durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal e eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas aqui na TV Paranaíba Record Sabe o que mais toca é ver você acompanhando dia a dia nossa audiência no último do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos que transforma seu mundo e sua vida Grupo Paranaíba 45 anos conectados na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som de outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A rádio que toca diferente Quem não deve não tem A inflação é um sintoma de muitas doenças Nossa crise econômica não é pequena Nossa crise política Nossa crise moral Depois de mais de dois anos aguardando a Assembleia analisar nós colocamos regime de urgência Porque não dá Se os municípios estiverem bem financeiramente eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus Não somos governo Também não somos oposição Quando você pensa que sabe todas as respostas O mundo muda a pergunta Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada Um programa Um milhão de assuntos Inúmeras interrogações Domingo às 8 horas da manhã Melhor universo do agronegócio Uma proposta inovadora que E suas implicações econômicas e ambientais De forma dinâmica e abordagens relevantes Cidade Alerta de volta Eu trago para você agora informações de um caso que aconteceu em Patos de Minas Que é curioso Eu nunca vi isso na verdade Um homem acabou sendo preso depois de tentar invadir o presídio O presídio Apesar que eu já vi muito ladrão cometendo crime para voltar lá para dentro Mas agora Ô Rafa Explica para a gente Por que raios este homem tentou invadir justamente o presídio da cidade? Olha vai entender essa história viu Luciana um trabalho que deve ser feito pela polícia porque no momento em que ele foi preso estava com sintomas de embriaguez supostamente muito bêbado não foi possível descobrir o porquê ele estava ali batendo na porta do presídio Sebastião Satiro aqui em Patos de Minas Primeiro a polícia recebeu uma denúncia de que havia um homem empurrando uma motocicleta próxima à Vila Harmônia ali um local próximo ao Sebastião Satiro ao presídio da cidade e aí logo depois a polícia recebeu uma segunda ligação dizendo que havia um homem com as mesmas características que estava tentando entrar em uma residência a polícia foi até o local não encontrou nada mas aí uma terceira denúncia Luciana dessa vez um homem que estava na porta do presídio descontrolado batendo ali no portão e aí foi preciso que os policiais penais saíssem e fizessem a prisão desse homem ele vai responder por desacato resistência já que ali ele tentou resistir a prisão estava bastante descontrolado ninguém sabe o motivo pelo qual ele estava ali fazendo isso será que era alguém que estava preso ou ele que estava querendo entrar ali para ficar no lugar de alguém ou estava querendo passar umas férias no presídio tudo isso vai ser investigado olha Luciana o SEJUSP que é o órgão do estado responsável pela manutenção desses presídios informou que devido a essa situação nada foi interrompido ali no na questão da rotina dos presos dos policiais penais do presídio Sebastião Satiro o presídio de Pato de Minas viu Luciana tem cada doido né tu vê só será que ele estava com saudade de alguém que está lá dentro não dá para entender não tem sentido a gente não conseguiu achar uma explicação o que a gente não conseguiu achar uma explicação apesar que lógica não vai existir mesmo mas assim não há explicação não se entendeu o que aconteceu o fato é tentou invadir o presídio acabou sendo preso agora presta atenção aqui numa coisa vamos lá mais um capítulo envolvendo os eventos clandestinos que são realizados no Dom Almir aqui em Uberlândia no fim de semana teve uma confusão generalizada depois que moradores acionaram a polícia reclamando do som alto da movimentação ali na região denunciaram atividade de traficantes a baderna toda aí a PM montou uma operação e conseguiu fazer o que? dispersar a multidão acabou com o rolê o problema gente é que o bairro inteiro sofre com esses encontros que tem música alta e isso acontece praticamente todo fim de semana muita gente vai a PM olha aí os eventos inclusive são divulgados nas redes sociais acontece tranquilamente te apresento o baile do Dom Almir super famoso mas é o melhor lugar do universo? talvez não por isso que a polícia militar já anunciou que vai continuar com as ações para impedir essa perturbação do sossego na região Eder Fritz está ao vivo com a polícia militar que vai falar como eu disse dentro do que é possível porque eles também não vão entregar todas as atividades ali mas alguma situação alguma satisfação eles já querem dar para a comunidade dizer ó estamos aqui estamos de estamos de prontidão e vamos atuar Eder é com você Oi Luciana boa noite boa noite a todos novamente pois é Luciana nós estamos aqui no 17º batalhão e como você disse a polícia não pode passar tudo mas o que acontece é um grande trabalho de investigação e monitoramento desses bailes funks que acontece geralmente em lugar clandestino acaba deixando lixo bagunça e fora a perturbação do sossego como aconteceu nesse último caso e desses vídeos que a gente acabou mostrando agora para vocês nós estamos aqui com o capitão da polícia militar o capitão Wendel e ele vai falar mais sobre essa operação capitão como é que funciona como é que funcionou nesses dias lá vocês dispersaram o pessoal que estava lá acontece em lugar proibido como que é sim primeiramente é importante frisar que a ação policial ela é toda respaldada na lei e que essas ações que são desenvolvidas essas ações preventivas quanto de repressão qualificada elas são focadas no bem maior que a coletividade então se nós temos situações em que o direito de outras pessoas está sendo lesado como o direito de ir e vir o direito ao sossego no caso nós temos a perturbação do sossego nós temos essa prerrogativa e temos de agir naquele local ali esse direito de ir e vir capitão é porque eles acabam fechando a rua tem muita aglomeração tanto de pessoas de carros de vendedores ali e acaba privando esse espaço que não é um local para fazer evento ou esses bailes funk que tem acontecido com certeza essa interdição de vias e todo esse comércio ilegal todas essas situações ali colocam em risco não só os frequentadores dos locais mas com a população local que precisa de transitar e que precisa de ter o seu sossego garantido também porque nesses locais a gente sabe que a maioria são pessoas trabalhadoras tem muitas pessoas ali que precisam estar se aprontando para dormir para trabalhar no outro dia então a gente faz essa ação esses bailes geralmente acontecem até altas horas na madrugada e termina quando o sol está amanhecendo mesmo sim então por isso a gente tem que ter essas ações voltadas ali conforme nós temos feito inclusive com apoio de outros órgãos participação da prefeitura PROCON nas fiscalizações devidas ali porque nós precisamos de dar uma resposta à sociedade conforme temos feito Luciano o trabalho da polícia militar também é combater o tráfico de drogas que acontecem ali na região a gente sabe que esses eventos são regados aí de drogas ilícitas que o pessoal acaba comercializando ali mesmo no meio da rua né capitão sim então por isso nossas ações são voltadas ali com ações de inteligência também lançamos equipes também de inteligência tem todo um trabalho que é feito passar aqui que nós vamos estar intensificando essas ações e a polícia militar não coaduna com esse tipo de situação que quebra a ordem pública então nós sempre estaremos à disposição para a sociedade bem manter a ordem pública né Luciano que esses bailes como o capitão falou tiram o sossego daquele trabalhador que levanta ali de madrugada para poder estar logo cedo no serviço e é nesse horário que as pessoas estão levantando para ir trabalhar que essas pessoas que essas pessoas estão ali com som alto a gente sabe que esses bailes funk eles costumam levar esses carros de som essas estruturas gigantescas que a rua não é um lugar para se fazer esse tipo de evento né capitão então acaba perturbando os moradores e as pessoas de bens que estão ali com certeza nós manteremos as operações iremos intensificar e não estaremos cegos a esse tipo de situação então estou morando ali nessa região é um exemplo estou morando ali nessa região estou me sentindo perturbado pelo barulho fiz algum flagrante o que a pessoa deve fazer bom nós temos os canais oficiais da polícia militar o próprio 190 se for uma situação onde tem mais detalhes a pessoa queira passar mais detalhes específicos sobre local pessoas veículos tem o DIS que denuncia também através do 181 que a pessoa pode estar o cidadão pode estar fazendo esses contatos por esses meios de canais oficiais lembrando Luciano que o capitão antes de conversar de entrar aqui ao vivo a gente estava conversando é muito importante também a população informar a polícia talvez até antes de tudo isso acontecer que esses bailes costumam ser organizados começam geralmente primeiro ali na internet nas páginas do Instagram do Facebook para fazer a divulgação então a PM também faz esse trabalho de monitorar onde pode estar acontecendo a população também pode avisar vocês né capitão com certeza a população pode participar pode e deve participar e nós estamos abertos a receber as informações e a estar verificando essas informações de forma qualitativa trabalhando para poder identificar esses movimentos clandestinos conforme tem acontecido a gente tinha até aqui um relato de uma telespectadora que acabou de mandar aqui para o Cidade Alerta ela disse ela está se referindo ao bailão do Dom Almir a mulher ela está afirmando que ocorre todo fim de semana que é impossível dormir para poder ir para o trabalho que a gente acabou de falar aqui que os eventos acontecem ali no cruzamento da avenida Solidariedade com a Renascer e ela pergunta porque ela quer saber se a polícia vai repetir essas ações que aconteceu agora da última vez se a polícia pretende repetir essas ações até para combater usuários de drogas que tem ali ela está se referindo aqui também ao Disque Bebidas e também as adegas e casas noturnas que funcionam ali perto qual é a orientação até porque esses bailes tem muitos vendedores ambulantes e tudo mas tem o comércio local que acaba ficando aberto ali tem alguma restrição para esses comércios tem um horário de fechar tem alguma orientação que a polícia possa dar para esses comerciantes bom primeiramente respondendo a telespectadora e nós vamos intensificar essas atividades serão realizadas as operações nós não estamos cegos para esse tipo de situação e vamos continuar monitorando e trabalhando com as operações com relação a toda essa rede de comércio que tem em torno ali conforme eu expliquei são realizadas operações conjuntas com o PROCON a prefeitura esses locais são fiscalizados com relação a alvaraz de funcionamento então toda essa questão referente ao funcionamento está sendo observada também são feitas notificações então toda essa questão jurídica relativa a essas providências estão sendo adotadas Luciana como a gente falou é muito importante essa participação da população junto com o trabalho da polícia porque a população auxilia o trabalho da polícia ligando fazendo ocorrência denunciando esses pontos aí de baile funk e denunciando as irregularidades então pessoal de casa está acontecendo alguma coisa faz um vídeo mostra para a polícia para vocês poderem se ambientar e saber do assunto também né capitão com certeza a população com certeza pode contribuir tem condições de contribuir nós estamos abertos para estar recebendo todas essas informações aí para podermos trabalhar e dar continuidade às operações é isso Luciana dá parabéns aqui para a polícia militar que está intensificando esse trabalho em combate a esses bailes clandestinos lembrando que o Cidade Alerta não está aqui para criticar o baile funk mas fazer esses eventos em locais apropriados que tenham autorização da prefeitura que tenham alvará de funcionamento que não seja feito de qualquer forma ali no meio da rua perto de uma residência em horário que não pode em locais que acabam tirando o sossego eu acredito que seja o mesmo pensamento da polícia militar ninguém está contra o baile funk mas sim quando é feito em local inapropriado e que não tem não tem uma regulamentação pelos órgãos oficiais certamente porque feito de forma clandestina e da forma como querem fazer vai trazer riscos a população riscos a quem frequenta é a hora que a polícia militar entra em cena Luciana quando há essa clandestinidade nos bailes funk e aí é o problema de fato onde a comunidade acaba reclamando e com razão imagina você chega cansado ou você tem que sair no outro dia de manhã para trabalhar e essa baderna toda acontecendo gente cada um curte a música que quiser faz o rolê que quiser cada um é dono do seu rolê mas o seu direito de fazer festa não pode interferir no sossego do morador do bairro portanto a polícia precisa agir nós estamos trazendo para você em primeira mão aqui no Cidade a resposta que a comunidade do Duolmir precisa e mandou aqui para a gente inclusive em diversas mensagens que chegam no WhatsApp do Cidade Alerta Minas e também pelas minhas redes sociais lá no Instagram Luciana Leite a APM vai continuar atuando e aí eu abro um espaço inclusive para a comunidade para os moradores do Dom Almir e de outros bairros onde esses eventos estão acontecendo que mantenham a gente informado também porque nós estamos aqui para ajudar galera que gosta de fazer o baile vai para uma região mais afastada para uma área aí que não vai incomodar ninguém quer fazer um encontro de som com os carros de som beleza mas não atrapalha a comunidade não né vamos deixar o morador dormir vamos deixar ali as crianças em paz vamos fazer pipi no lugar certo não vamos levar transtorno para os moradores porque vocês incomodando a comunidade a festa vai acabar a APM vai bater o rolê vai acabar e não importa quanto tempo passa pode ser que a poeira baixe agora duas três semanas e depois volte a APM vai voltar nessa outra semana também vai acabar com a festa de todo mundo não se organiza minimamente vai para um espaço afastado faz a festa de vocês lá fiquem lá tranquilos e aí todo mundo está feliz vocês estão no rolezinho e a galera está descansando problema resolvido e a comunidade pode ficar tranquila que a polícia militar está de prontidão WhatsApp na tela porque o morador da cidade de Uberlândia e de outras cidades aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba que tiverem também reclamações sobre situações como essa no Espírito Santo se chama Mandela é muito comum esses Mandelas lá o baile na rua esses bailes que acontecem aqui esses Mandelas então que acontecem pode mandar para a gente manda aí o flagrante o vídeo a reclamação do morador o flagrante que você tiver aí de câmera de segurança envia no 9988 2 9988 agora eu trago informações de um acidente que aconteceu em Uberaba a batida envolvendo cinco veículos aconteceu na tarde desta terça-feira na Avenida Santos Dumont no bairro Santa Maria Gabi tem aí algumas informações porque o caso não está muito bem esclarecido ainda né Gabi a polícia tenta entender o que de fato causou tudo isso exatamente Luciana esse acidente aconteceu ainda no meio da tarde de hoje aqui na Avenida Santos Dumont no bairro Santa Maria aqui na cidade de Uberaba de acordo com as primeiras informações que foram repassadas pelo corpo de bombeiros que esteve aqui no local o motorista de uma caminhonete teria perdido o controle da direção e então teria batido em um veículo que estava estacionado aqui na via por conta disso do impacto dessa batida outros carros que também estavam próximos a esse veículo foram atingidos em um efeito dominó dessa ocorrência uma vítima apenas foi registrada essa vítima que foi encaminhada até o hospital Mário Palmeiro aqui da cidade e olha só eu estou aqui no momento agora eu vou até dar uma viradinha na câmera para que os telespectadores possam ver que o veículo já não está mais aqui mas temos aí alguns resquícios né alguns pedaços do veículo do para-choque do que sobrou de todo esse acidente que ainda vai ser investigado Luciana então o veículo foi retirado essa é uma avenida bastante movimentada na cidade de Uberaba mas nós ainda não temos ao certo tudo o que aconteceu aqui o que podemos ver é que tivemos aí alguns vestígios né alguns resquícios o que sobrou desse acidente Luciana muito obrigada Gabi a gente vai aí ficar de olho porque a polícia também está buscando imagens que possam ter registrado aí essa batida um caos ali na tarde de hoje no bairro Santa Maria em Uberaba e atenção um homem de 46 anos ficou ferido depois de ser espancado aqui no estado tudo aconteceu em frente a uma lanchonete segundo a polícia militar a vítima ainda teria tentado se esconder na cozinha desse estabelecimento momento em que os agressores teriam começado a arremessar objetos por isso os funcionários colocaram o homem pra fora testemunhas disseram que ele estaria cometendo vários roubos o que causou a revolta da população e pode ter motivado as agressões testemunhas filmaram um momento em que um homem de 46 anos é espancado por um grupo de pessoas no bairro San Marino em Varginha no sul de Minas as agressões aconteceram em frente a uma lanchonete nas imagens é possível ver que a vítima é atingida inúmeras vezes com murros tapas e chutes repare que um dos agressores usa um capacete para cometer as agressões outro envolvido pega um bloquete no chão e arremessa na vítima a confusão continua após vários golpes os agressores foram embora e a polícia foi chamada nós estamos no local onde tudo aconteceu a informação do boletim de ocorrência é que logo depois das agressões a vítima ficou caída inconsciente no chão foi atendida pelo SAMU e teve que ser levada ao hospital Bom Pastor ainda segundo informações antes das cenas vistas nos vídeos o homem teria tentado entrar na cozinha do estabelecimento para se esconder das agressões ainda segundo testemunhas ele teria entrado na lanchonete com uma ponta de tesoura em mãos e teria apontado essa tesoura aos funcionários do local ainda segundo informações de testemunhas os agressores teriam começado a arremessar objetos dentro aí da lanchonete em direção à cozinha onde estava a vítima e os trabalhadores do local por causa disso os funcionários decidiram então tirar o homem dali e o colocaram na rua onde as imagens foram registradas porém de acordo com outras testemunhas que não quiseram gravar entrevista o homem teria entrado na lanchonete com a tesoura com o objetivo de atacar um dos agressores não de se esconder como é dito no BO isso porque mais cedo ele já teria sido alvo de agressões por um dos integrantes do grupo e queria se vingar mas não contava que essa pessoa estava acompanhada segundo a PM a vítima tem inúmeras passagens pela polícia por diversos crimes de acordo com informações apuradas com testemunhas o homem de 46 anos estaria cometendo vários roubos no bairro o que teria gerado revolta nas pessoas e motivado as agressões a polícia militar tentou encontrar os envolvidos nas agressões mas não conseguiu identificá-los agora o caso será investigado pela polícia civil é o tal da selvageria registrada quando a população faz justiça com as próprias mãos nós entramos em contato com a assessoria do hospital bom pastor para saber sobre o estado de saúde da vítima mas ainda não fomos respondidos são 18 horas 58 minutos você vê agora no cidade alerta que duas pessoas ficaram feridas em um capotamento na MG 188 na altura de Coromandel segundo o motorista esse acidente aconteceu depois que ele tentou desviar dos buracos da pista Rafael Ribeiro é quem conta para a gente quantas pessoas estavam no veículo Rafa olha Luciana essas duas pessoas um homem de 58 anos e uma mulher de 54 anos ambos que foram socorridos pelo SAMU e olha depois que a polícia na verdade conversou com esse homem ele contou essa versão que seguia pela rodovia a 348 na Coromandel em um veículo prata quando em certo momento ao tentar desviar de buracos na pista acabou então perdendo o controle da direção saiu de pista e capotou o carro só parou Luciana depois de bater em uma cerca e aí foi feito trabalho de resgate ali e essas duas pessoas levadas para o hospital lembrando que o homem ele sofreu aí um traumatismo crâniano moderado com um corte na cabeça e várias escoriações e a passageira machucou a mão direita e olha os dois foram socorridos levados para a humanidade de saúde agora esse fato vai ser então apurado a gente sabe que as rodovias aqui na região não estão ajudando muitos buracos mesmo que acabam então gerando esse tipo de acidente principalmente aqui viu Luciana na 365 sentido a Uberlândia tem muito buraco tem que tomar cuidado rapaz é caótico né não tem um ponto do estado de Minas Gerais que a gente possa falar nossa que estrada boa que trecho gostoso de viajar sei lá o que se faz na hora de se pensar ali na cobertura das rodovias das estradas da região a malha asfalto é uma porcaria mas assim lixo da pior qualidade e aí vou até jogar um negocinho aqui no ar se fosse só ali nas rodovias a gente já sabia a quem culpar o problema é que no perímetro urbano também é caótico a gente mora num grande queijo suíço é vergonhoso a qualidade do asfalto aqui no estado rápido intervalo daqui a pouco a gente está de volta com mais informação para você os compromissos do dia a dia a rotina do trabalho depois de uma jornada intensa é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente Olá eu sou Juliana Leal e aqui eu faço um balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no balanço do dia o seu resumo diário das notícias disponível no fim de tarde nas principais plataformas de áudio criadores de soluções aqui a gente customiza testa provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis transformamos telespectadores e ouvintes em clientes seguidores em parceiros e ideias em ações é isso que o grupo Paranaíba faz na rádio na TV no digital estamos em todos os lugares somos omnichannel todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais plurais inclusivos e que geram resultados impactantes que tal experimentar grupo Paranaíba conteúdo que conecta com a linguagem muito mais rápida o Jornal Paranaíba produzir ao longo do dia aquilo modifica a vida das pessoas e a gente vai durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal e eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas aqui na TV Paranaíba Record sabe o que mais toca ver você acompanhando dia a dia a nossa audiência no último do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos que transforma seu mundo e sua vida grupo Paranaíba 45 anos conectados na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som de outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A rádio que toca diferente Quem não deve não tem A inflação é um sintoma de muitas doenças Nossa crise econômica não é pequena Nossa crise política Nossa crise moral Depois de mais de dois anos aguardando a Assembleia analisar Nós colocamos regime de urgência Porque não dá para esperar mais Se os municípios estiverem bem financeiramente Eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus Nós não somos governo Também não somos oposição Quando você pensa que sabe todas as respostas o mundo muda a pergunta Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada Um programa Um milhão de assuntos Inúmeras interrogações Domingo às 8 horas da manhã Melhor universo do agronegócio Uma proposta inovadora que E suas implicações econômicas e ambientais De forma dinâmica e abordagens relevantes nós levamos para você as principais notícias do agro Todo domingo às 10 da manhã Eu, Bruno Marques e eu encontro com você aqui na TV Paranaíba Até mais Fatos de Minas Uma mulher foi presa Depois de tentar esconder pedras de craque Nas dobrinhas aqui, ó Na barriga Nos pneuzinhos Na pochetinha Obrigada Isso Ela aproveita Ela uniu o útil ao agradável Viu que ela estava com a pochetinha ali E aí tentou esconder as pedras de craque Na dobrinha Quando eu acho que eu só vi de tudo Não tem lógica não O Rafael, conta pra gente como é que foi essa abordagem, por favor É uma situação muito inusitada, né, Luciana? É até diferente a gente contar um caso desse Mas aconteceu aqui em Patos de Minas Bem ali Próximo ao Galpão do Produtor Rural Pra quem não conhece O Galpão do Produtor Rural Fica em um local muito bem localizado Ali no setor turístico de Patos de Minas Que é em frente à orla da Lagoa Grande A polícia estava nesse local Porque nos últimos anos Tem aumentado o policiamento nessa área E aí o que que acontece Observaram a atitude dessa mulher Essa mulher de 33 anos Que foi até um carro que estava estacionado Entregou um objeto E logo depois voltou Supostamente a polícia já sabia, viu, Luciana Aí, dessa situação E aí fez a abordagem da pessoa que estava no carro E a mulher também Nesse carro foram encontrados Oito pedras de craque E aí perguntando pra mulher Que estava nesse carro Uma mulher de 34 anos Ela disse ali que estava comprando E aí foi levada pra delegacia presa E pode responder pelo crime de tráfico de drogas Que o tráfico de drogas é pra quem vende E pra quem compra também, viu, Luciana? E nesse caso Ali A mulher Foi interrogada E aí ela disse que estava escondendo Foi encontrado, na verdade Algumas outras pedras de craque Nas dobras da barriga É um pouco mais gordinha Estava colocando aí nas dobras da barriga E por esse motivo Ela foi levada pra delegacia também presa Lembrando, Luciana Galpão do Produtor Rural Não é a primeira vez que a gente vem trazendo assunto desse local É um local que nos últimos anos Vem sofrendo muito Com a questão de moradores Em situação de rua Que utilizam drogas E dormem ali De baixo Teve uma situação até De um atropelamento Que a gente contou nos últimos dias Mas é um local que, de acordo com a polícia É monitorado o tempo todo Mas Eles acabam ali nas adjacências Já que é um local muito movimentado Praticando tráfico de drogas Pedindo dinheiro E aí A população até tem medo de possíveis furtos também A polícia se posiciona Dizendo que está fazendo patrulhamento E realmente O número de policiais ali aumentou nos últimos anos Inclusive Com a instalação da base móvel da polícia Que confecciona os boletins de ocorrência Ali na orla da Lagoa Grande E agora Que esse caso Ele é inusitado? Ele é Olha só o local Que essa mulher De 33 anos Foi esconder drogas Luciana, eu volto com você Luciana É um gentil inacreditável E olha só o que a polícia militar passa, né gente Porque As abordagens acontecem sempre da mesma forma Elas recebem a denúncia A polícia faz o monitoramento Diante ali de uma suspeição de flagrante Ou de um flagrante confirmado A polícia vai agir As buscas corporais São feitas sempre da mesma forma, né Pernas Bolso Braços Quando é mulher Geralmente a PFEM Olha também Aqui nas laterais No sutiã Onde costumeiramente Também é guardado droga Mas agora Na pancinha dobrada Gente Vai ter que sair levantando aqui As dobras da gente Eu ia poder esconder aqui atrás Meus pneus estão aqui atrás Mas é surreal, né As coisas que acontecem Enfim Não teve como esconder A polícia Aprendeu o craque Prendeu a mulher Que inclusive Já era alvo de denúncia De outras vezes Também E dessa vez O bote Deu certo Parabéns à polícia militar E na manhã Desta terça-feira A polícia civil Deflagrou a operação Falso frete Para desarticular Uma organização criminosa Que desviava cargas Isso aqui Na nossa região Também Em São Paulo Em Goiás Éder Fritz Agora conta pra gente Em detalhes Como foi o trabalho Das nossas Da nossa polícia civil Aí Nessa operação Interestadual Éder Boa noite novamente Luciana Pois é Como você disse Foi uma unção Dessas duas polícias De dois estados Para que essa operação Pudesse ser realizada A operação Luciana Aconteceu No estado De São Paulo E aqui No estado De Minas Gerais A polícia civil Do estado De São Paulo Por intermédio Da delegacia De investigações Gerais Da cidade Barretos Desencadeou a operação Visando A desarticulação De organização Criminosa Destinada A desvio De carga Foi uma força Conjunta Das polícias De SP De São Paulo De Uberlândia E também De Goiás Essas três polícias Luciana As investigações Começaram Depois de um registro De um suposto roubo De transformadores elétricos Avaliados Em mais de 700 mil reais Quase um milhão Na ocasião Em maio Na ocasião Em maio De 2023 O motorista Disse que havia sido Roubado Em Barretos A polícia civil A polícia civil Falou com a gente Sobre essa operação Foi apurado Através De investigação De técnicas modernas De investigação Que no ano passado Havia sido feito Um boletim de ocorrência De roubo de carga Que na verdade Não se tratava De roubo de carga Se tratava de um desvio Com participação Do motorista A partir de então Nós identificamos Um segundo indivíduo Que teria participado Da intermediação E da venda Dessa carga E com base Nessas informações Nós solicitamos Ao poder judiciário De Barretos Mandados de prisão Temporária E de busca e apreensão Contra esses indivíduos Além de um mandado De busca e apreensão No município de São Carlos Para verificação De um possível local Onde a carga Foi transbordada Hoje os policiais Deram cumprimento A esses mandados E conseguiram prender Esse indivíduo Em Minas Gerais Em Uberlândia Onde nós estamos Com apoio da polícia civil De Minas Gerais E também prendeu Um indivíduo Na cidade de Trindade Em Goiás Agora as investigações Prosseguem Para indicar Para verificar A participação De mais pessoas Nesse esquema Criminoso Logo na manhã De hoje Os agentes Conseguiram prender O motorista Na cidade de Trindade Aqui em Minas Gerais O outro homem Foi preso Aqui em Uberlândia No bairro Maravilha Também foram Cumpridos Mandados de busca A apreensão Nessas cidades E também no município De São Carlos Em São Paulo Os homens Responderão Pelos crimes De furto Qualificado Falsificação De documento Falsa comunicação De crime De crime E organização Criminosa Luciana É um trabalho Que foi desencadeado Então com base Nessa denúncia Feita no estado De São Paulo Mas é uma organização Criminosa Que tem braços Em vários locais A prisão Essas prisões Que acontecem Elas são só A pontinha do iceberg A partir de agora Com essas prisões A polícia acredita Que de fato Vai conseguir chegar Até os outros membros Dessa organização Criminosa E aí existem Muitos casos De furto E roubo De carga Aqui na região Que a polícia Vai fazer o que? Cruzar os dados Pra tentar De fato Ligar A essa quadrilha Descobrir se de fato Foi aí A mando Dessa organização Criminosa Ou se foram Ações isoladas De outros grupos O que a gente sabe É que nesses três Estados São Paulo Minas E Goiás Existe Um índice Muito alto De furto E roubo De carga E a polícia Inclusive Já deixou Alertada A comunidade Empresários Da região Motoristas Que tiveram A sua carga Roubada Que procurem A polícia Pra fazer Os devidos Registros Sempre Obviamente Mas que também Cobrem um posicionamento Sobre essas investigações Porque pode fazer parte Desse grupo Que tenha agido Nas nossas estradas Como eu disse É apenas a ponta Do iceberg Novas prisões Podem acontecer A qualquer momento E claro O Cidade Alerta Minas Vai continuar acompanhando O trabalho De todas Essas equipes De investigação Parabéns aí A todos os policiais 19 horas e 13 minutos Um influenciador Digital de 22 anos Foi rendido Amarrado E agredido Aqui no estado A vítima Estava na casa Do irmão Quando dois criminosos Conseguiram entrar Na residência Após um deles Tocar o interfone E se passar Por entregador Os suspeitos Teriam pedido dinheiro E fizeram várias ameaças A dupla Fugiu Levou um celular E atirou Mas nenhum Dos disparos Acertou a vítima No perfil O influenciador Digital exibe O estilo de vida Para os mais De 200 mil seguidores São vários registros Ostentando carros Motos E dinheiro O jovem ainda Promove sorteios E mostra as entregas Só que a vida dele Passou por momentos De tensão Isso porque O irmão Um rapaz De 22 anos Foi rendido Amarrado E agredido Na casa Do influenciador Em Ubar Na zona da mata A vítima contou Para a polícia Que o interfone Tocou Do outro lado A pessoa disse Que estava Com uma entrega Para o dono Da casa Ao atender O jovem Foi surpreendido Por dois homens Armados Que entraram Na residência O jovem Contou que teve Os punhos amarrados Foi agredido E a dupla Perguntava Sobre o dinheiro Do irmão dele E ameaçou Matar a família Caso o pedido Não fosse atendido Falar um bagulho Para você É Dinheiro É Mas Todo tempo Eles pediram dinheiro Todo tempo Eles queriam dinheiro Isso não se faz Isso é família Isso é O que fizeram Isso é família Família O que vocês fizeram Com o meu irmão Isso não se faz Com ninguém O que vocês fizeram Com a minha família Isso não se faz Com ninguém E mano Isso Não é só O meu irmão Que estava lá dentro Isso envolve Toda a minha família Tá ligado As notícias Que vazou Que já começou A repercutir A minha mulher Ficou doida Minha mãe Passou mal Então tipo assim E nós Estava lá Quando o bagulho Mano Tipo Tá ligado Vocês não estão entendendo Não foi só Só ali O bagulho é grande É meus parentes Minha família Tá ligado Isso envolve Várias pessoas Segundo a PM Como a vítima Negou ter dinheiro Na casa E alguém chamou Por ela Os criminosos Fugiram Levaram um celular E atiraram Mas nenhum dos disparos Acertou o jovem Depois que a polícia Compareceu no local O irmão da vítima Chegou E disse que os dois São influenciadores digitais E usam dinheiro cenográfico O que pode ter chamado A atenção dos criminosos Revelou que o irmão Foi coagido a tentar Convencê-lo A ir até a casa Mas percebeu Que havia algo errado E não foi E tipo assim A gente está aí Fazendo o bem Tá ligado A gente está aí Fazendo o bem A gente faz o que pode Pra comunidade Pra isso e aquilo Tá ligado A gente faz o que pode Pra todo mundo E ainda tem gente Que pensa em fazer o mal Com uma pessoa dessa Tá ligado Tipo assim Não tem que Mano Cada um tem seu corre Entendeu Cada um tem seu corre Mas olha o corre Olha o corre Olha o que que eu estou fazendo Olha o que que eu estou fazendo Tá ligado Antes de vocês pensar em dinheiro Olha o corre Que eu estou fazendo Olha a minha caminhada Puxa a minha caminhada Mano Ver tudo o que eu estou fazendo Ver o que que eu estou fazendo Pro povo Ver o que que eu estou fazendo Pra todo mundo Mano Antes de você pensar em dinheiro Tem que pensar No que a pessoa está fazendo O que a pessoa está fazendo é se ocorrer, é se ocorrer, mas pensa no meu, pensa no que eu estou fazendo. Se eu fosse uma pessoa ruim, beleza, mano. Mas eu não sou uma pessoa ruim. Durante as buscas, a polícia encontrou o celular roubado da casa com marca de sangue. A perícia foi chamada e recolheu o aparelho. Os militares seguem no rastreamento para localizar os suspeitos do crime. Mas uma pessoa, uma pessoa que estava envolvida, a gente já sabe quem é e as outras vão aparecer, mano. Bom, a nossa produção teve acesso a um boletim de ocorrência sobre esse caso, que fala sobre uma falsa comunicação de crime. Nós entramos em contato com a polícia militar, mas não houve a confirmação dessa informação. Há uma investigação em andamento porque a polícia precisa entender o que de fato aconteceu. Quem são esses envolvidos? Se tudo faria parte de um plano arquitetado para chamar a atenção, porque hoje em dia tudo é like e engajamento, né? Nada está descartado. A polícia continua fazendo aí as buscas, as investigações. E a gente vai ficar de olho nessa história. A polícia civil de João Pinheiro concluiu o inquérito e indiciou um jovem de 18 anos por homicídio. Ele matou um homem de 31 anos com uma chave de fenda. Esse crime foi registrado aqui na região no mês passado, no dia 22. O suspeito e a vítima estavam em uma festa de amigos e começaram a discutir. Ele então atacou a vítima com uma chave de fenda e esse homem morreu na hora. As investigações continuaram e a polícia então terminou, encerrou esse inquérito com o indiciamento desse jovem de 18 anos. Agora eu preciso muito da sua ajuda, porque a família do Givaldo Soares da Silva está atrás dele desde o dia 6 de abril. O Givaldo desapareceu, gente, depois de sair de Araguari, onde estava trabalhando com o irmão em um frigorífico. Segundo o que foi levantado pela família, o Givaldo decidiu ir para a cidade natal, voltar para a cidade natal em Alagoas, só que desapareceu no meio do caminho. A gente tem a foto do Givaldo, por favor? Em busca de informações, familiares descobriram que ele chegou em Uberlândia e na rodoviária ele teria sido visto pela última vez. Segundo testemunhas que foram ouvidas aí pela polícia, ele teria andado desnorteado ali pela região. A família está atrás, buscando informações e quem tiver qualquer pista pode acionar a polícia via 190. Eu coloco também à disposição o WhatsApp do Cidade Alerta Minas para qualquer informação referente ao Givaldo. A última pista que a família teve dava conta, então, que ele teria sido visto na rodoviária de Uberlândia, depois que ele decidiu sair de Araguari e voltar para Alagoas, onde ele mora, morava com a família, onde está toda a família. A mãe dele chegou a enviar um vídeo aqui para a gente, fazendo esse pedido de ajuda, buscando esse apoio da comunidade. Eu pedi com a minha mãe que a gente pediu ajuda de vocês. O meu filho, o Givaldo, ele está desaparecido desde o dia 6 do 4, ele estava trabalhando na empresa segurística lá de Araguari. E aí ele teve um pequeno surto querendo voltar embora da Alagoas, que a gente de lá. E aí ele pediu por mão dele, né, levar ele para a rodoviária, para ele poder pegar o ônibus de mim. E aí o meu tio levou ele para a rodoviária de Araguari, ele poder ir até Uberlândia e pegar o ônibus para ele direto para casa. Só que aí, chegando lá em Uberlândia, ele entrou, foi lá falar com a moça, que trabalha lá na rodoviária. Entrou em contato com o meu tio, que levou ele para a rodoviária de Araguari. E aí ele pediu para ir buscar ele lá na rodoviária de Uberlândia. Só que aí nesse meio, a moça de lá, que ajudou ele a ler para a desligação, falou que ele estava meio fora do sentido. Começou a falar que estava sem dinheiro, pedindo marmita, pedindo água. E nisso a moça ajudou, deu uma quentinha para ele, deu uma copa d'água. E nisso ela falou que ele saiu pegando a rodoviária e saiu desnorteado. Eu só preciso fazer uma correção. Volta aqui para mim. Nós mostramos a foto do Givaldo, falando de um caso de homicídio que aconteceu em João Pinheiro. Erramos. O caso de João Pinheiro, o suspeito do crime é outro, o indiciado, a vítima é outra. Agora, essas imagens que você acompanhou na tela do Cidade, são do Givaldo, desse homem que está desaparecido. Givaldo foi visto pela última vez na rodoviária de Uberlândia, depois de sair de Araguari, onde trabalhava com o irmão em um frigorífico, e falar que iria voltar para Alagoas para ficar com a família. Então, por esse erro, nós pedimos desculpas. O Cidade Alerta Minas fica por aqui. A partir de agora, Alexandre Leal com o Jornal Paranaíba. Eu e você aí de casa, encontro marcado amanhã, não esquece. Ótima noite para você. As imagens ao vivo da Avenida Padre Almir, no bairro Sobradinho, em Patos de Minas. Olá, boa noite para você. A cobrança de R$ 12,70 no pedágio da BR-365, que liga o Berlândia a patrocínio, tem sido motivo de queixas de motoristas. A cobrança começou no ano passado, mas há descumprimento de contrato que se vê na pista. Quem trafega enfrenta muitos buracos. Por considerar a cobrança abusiva, os ministérios públicos pedem anulação do contrato, suspensão das cobranças de pedágio e redução das tarifas, até que sejam feitas perícias nos custos e investimentos. E veja também no Jornal Paranaíba de hoje. Secretaria Municipal de Saúde reabre o cadastro online prévio para vacinação contra a dengue de crianças de 10 a 14 anos. 26ª fase da Operação Lesa Pátria. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Minas Gerais. Prazo para exame toxicológico para motoristas das categorias CDIE com vencimento de CNH, entre julho e dezembro, termina no dia 30 de abril. Cobrança do pedágio da BR-365, entre Uberlândia e Patrocínio, começou no ano passado. Por considerar a cobrança abusiva, os ministérios públicos pedem anulação do contrato, entre outras medidas. Quem trafega na pista se queixa dos buracos. A cobrança da taxa de pedágio está sendo feita normalmente, mesmo após uma liminar que pede a suspensão da taxa de R$ 12,70 nas praças da BR-365. Os motoristas concordam em pagar pedágio, mas demonstram insatisfação com o custo-benefício. R$ 12,70 está muito. É uma rodovia que precisa de muito reparo ainda, né? A ação foi movida pela deputada estadual Lúdia Falcão e pelo senador Cleitinho Azevedo. Em 24 horas, depois de intimada, a concessionária tem que reparar todos os buracos e gerar uma rodovia que traga segurança para todos aqueles que estejam passando pela 3005. E se isso não acontecer, a cobrança dos pedágio vai ser suspensa. O caminhoneiro que trafega diariamente pela rodovia considera a situação grave se comparar com outras estradas da região. A gente tem prazer de pagar pedágio. Se você rodar nas rodovias de São Paulo, lá você tem suporte, entendeu? O carro parou, você tem imediatamente a veia. Às vezes você para para outro motivo. Já parece que te dá suporte. Agora, numa condição dessa aqui que não tem suporte nenhum, é melhor não pagar, entendeu? A ação popular foi ajuizada contra a concessionária, que é responsável por 130 quilômetros da BR-365, entre Uberlândia e Patrocínio. A rodovia é uma das mais movimentadas e importantes da região. Para se ter uma ideia do contexto, o contrato de 30 anos foi firmado em 2022 e a cobrança dos pedágios começou a valer em outubro de 2023, ou seja, há seis meses. Mas a concessão prevê algumas melhorias, como por exemplo, conservação, manutenção, monitoramento e ampliação da pista. Mas nem mesmo, de acordo com o documento, reparos emergenciais para evitar danos provocados por buracos na pista estavam sendo feitos. Agora, com a liminar, a gente observa o início das obras. Inclusive, o trânsito está fluindo no sistema de pare e siga próximo à praça de pedágio. Mas, de acordo com o documento, sem condições adequadas da pista, a cobrança de R$ 12,70 nas duas praças de pedágio é considerada abusiva. E os motoristas concordam. Os problemas da BR-365 ainda chamaram a atenção dos ministérios públicos, estadual e federal, que na semana passada entraram com uma ação civil pública contra a concessionária EPR Triângulo. Eles alegaram nulidade do contrato de concessão para explorar trechos das rodovias BR-365 e BR-452 no Triângulo Mineiro. O argumento é de que o processo licitatório foi simulado, beneficiando um grupo específico e resultando em tarifas de pedágio abusivas, muito acima da média nacional e incoerente com os investimentos propostos, já que não houve melhorias desde o início da cobrança das tarifas. A indignação desse pedágio é o valor que é muito alto, né? Se você for comparar com a 0,50 que vai para Uberaba, é 7,50, a pista altamente bacana, bem reformada. Se você for para a 365 e indo para Tuitaba, está ótima a pista, entendeu? E o valor de R$ 5,70, agora uma pista dessa aqui, que não tem condição nenhuma da gente trafegar, cheia de buraco, no valor de R$ 12,70, é indignante. Os ministérios públicos pedem a anulação do contrato, suspensão das cobranças de pedágio e redução das tarifas até que sejam feitas perícias nos custos e investimentos. Também buscam responsabilização dos envolvidos e bloqueio dos bens para pagar indenizações. Em relação a liminar concedida pela juíza de Monte Carmelo, se a empresa não seguir o que manda o contrato, vai ser multada e não poderá cobrar tarifa. Em meio a essa situação, quem mais precisa do serviço não concorda com o tipo de concessão feita aqui. Olha o preço desse pedágio, entendeu? É um pedágio abusivo. Eu vou para Patos de Minas, bem dizer, 3, 4 vezes por semana, é R$ 50,00. Então, assim, é um valor absurdo se você colocar ele na gasolina e quem vai pagar isso? Eu sou prestador de serviço, de manutenção de equipamento. A pessoa, no final, é que vai pagar isso aí. Então, a pessoa não tem nada a ver com isso e vai pagar por isso, infelizmente, pelos valores abusivos que são cobrados. Vamos, então, ao posicionamento da concessionária EPR Triângulo. Ela informou que, desde as fortes chuvas que caíram na região do Triângulo Mineiro, na semana de 28 de março, vem trabalhando ativamente para recuperar os danos na rodovia. Concessionária informa que ainda não foi notificada, que confia na Justiça e que tomará todas as medidas que fizerem necessárias e cabíveis no âmbito do processo de ação civil. Confira agora o nosso Giro de Notícias. Um depósito de pneus pegou fogo pela terceira vez neste ano na cidade de Patos de Minas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, havia muito... ...sentido o bairro Planalto e que, possivelmente, o incêndio seria criminoso. Um açougue no bairro Santa Mônica e Uberlândia foi furtado pela segunda vez em uma semana. Segundo o proprietário, em uma das situações, levaram pertences do entregador que estava no baú da moto e, desta última vez, levaram carnes de clientes que seriam entregues. A Polícia Civil desencadeou a Operação Policial Restituição, que recuperou 74 cabeças de gado em São Roque de Minas. O inquérito policial apurava possível crime de estelionato. A denúncia surgiu depois que um homem vendeu os animais e recebeu pagamento com cheques. Mas eles foram assustados pelo suposto comprador. E você vê comigo no próximo bloco, a Secretaria Municipal de Saúde reabriu o cadastro online prévio para vacinação contra a dengue de crianças de 10 a 14 anos aqui em Uberlândia. Agora você vê imagens ao vivo da sede da Polícia Federal em Brasília. São 7 horas e 31 minutos. Fica com a gente. Fica com a notícia. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço um balanço do dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias, em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Com a linguagem muito mais rápida. O Jornal. Produziu ao longo do dia. Aquilo. Modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no Jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca? Ver você acompanhando dia a dia a nossa audiência. No último do nosso canal. Ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos. que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma. Muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena. Nossa crise política. Nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Política Cruzada. Um programa. Um milhão de assuntos. Inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. O melhor universo do agronegócio. Uma proposta inovadora que... E suas implicações econômicas e ambientais. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você. Foi realizada hoje a 26ª fase da Operação Lesa Pátria. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em 8 estados do país. Pedro Canguçu, direto de Brasília, tem as informações para a gente. Oi, Pedro. Boa noite. Oi, Leal. Muito boa noite a vocês. E a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Pois é, desses 18 mandados de busca e apreensão, 3 foram cumpridos em Minas Gerais. Mas a Polícia Federal não divulgou os locais, então, que esses mandados foram cumpridos. Mais 3 foram realizados, então, em Minas Gerais. Como você bem disse, essa é a 26ª fase da Operação Lesa Pátria, que tem o objetivo, então, de identificar quem são os financiadores, os fomentadores e também os produtores, os promotores ali que realizaram esse ato, então, no dia 8 de janeiro do ano passado, aqui em Brasília, que resultaram. Então, o ato que resultou, na verdade, a invasão das sedes dos três poderes aqui na capital federal no ano passado. Segundo a Polícia Federal, foi determinada, então, a indisponibilidade de bens ativos e também os valores dos investigados. E ainda, segundo a PF, os valores dos danos causados ao patrimônio público podem chegar a 40 milhões de reais. Como você disse, essa é a 26ª fase da Operação Lesa Pátria, então, é uma operação que não tem fim, mas tem o objetivo, então, de atualizar de forma periódica os mandados, os judiciais expedidos e também o número de pessoas capturadas. Essa fase da operação não teve, então, mandado de prisão preventiva, mas uma pessoa foi presa, então, portando armas, já que ela não tinha essa permissão de portar armas. Lembrando que essas pessoas podem, então, responder por abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Lembrando que, nesse momento aqui agora, a movimentação na PF é bem tranquila e, é claro, que a gente, então, continua acompanhando essa situação, porque, mais ou menos, daqui a pouco, né, surge aí uma outra fase dessa operação e, é claro, que a gente volta aqui para poder atualizar para quem nos acompanha. Leal. As imagens da destruição até hoje impressionam. Muito obrigado, Pedro. Boa noite para você. Agora a gente fala de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia reabriu o cadastro online prévio para vacinação contra a dengue de crianças de 10 a 14 anos. Eder Frit com a gente. Oi, Eder. Boa noite. Boa noite, Leal. Boa noite a todos. Leal, os usuários poderão escolher o horário em uma das 10 unidades de atendimento onde as vacinas serão disponibilizadas. O atendimento é feito pelo site agenda.uberlandia.mg.gov.br. O novo mutirão será realizado no próximo sábado. Após o primeiro mutirão realizado neste fim de semana, neste fim de semana, 7.095 doses foram aplicadas, restando cerca de 5.000 para a segunda mobilização. Para o segundo mutirão, aqueles que completarem a inscrição com a reserva de vaga, vagas serão comunicados por e-mail e também por SMS. As vacinas serão aplicadas nas UAS dos bairros Martins, Loisote, Pampulha, Planalto e Tibere. E também na Unidade Básica de Saúde da Roosevelt e unidades básicas da família nos bairros São Jorge 2, Morada Nova, Pequiz e Joana d'Arc. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que já enviou ofício ao Ministério da Saúde alertando sobre a insuficiência de doses e solicitando revisão da quantidade destinada ao município, Léo. Ok, Éder. Muito obrigado. Uma boa noite para você. Em 2022, a Câmara Municipal de Uberlândia havia ultrapassado os gastos que teve em período pré-pandemia de Covid-19. Foram pouco mais de R$ 114 mil. Para 2025, os gastos com aumento dos salários dos vereadores devem aumentar ainda mais as despesas. Segundo o presidente da casa, salário justo é a forma de uma prestação de serviço para a comunidade de forma mais efetiva. No ano de 2023, o Poder Legislativo de Uberlândia gastou R$ 53.439.783,46. Incremento de mais de R$ 8.300.000 nas despesas e investimentos em relação ao ano de 2022. Isso significou um crescimento de 18,4% nos gastos. Segundo a presidência da casa, esses valores extras estão ligados principalmente à manutenção do prédio, do legislativo, investimentos em equipamentos e pagamentos de benefícios aos servidores. Ainda tem mais coisas para chegar aqui para a casa também. Não são só essas, porque a casa precisa estar sempre inovando, porque é uma casa de leis, a segunda maior casa de leis do Estado. Se ela não estiver de acordo com as demandas, os vereadores não vão dar conta de responder a demanda que a sociedade pede. Zezinho Mendonça citou a compra de um equipamento para o sistema de ar-condicionado que custou cerca de R$ 800 mil. Também citou a reestruturação da TV Câmara, a nomeação de 13 novos servidores efetivos para setores como controle interno, compras e jurídico, além do pagamento de férias-prêmio para os servidores da casa. Esses seriam os principais gastos do último ano. Em 2022, a Câmara já havia ultrapassado os gastos que teve no período pré-pandemia de Covid-19. Foram R$ 45.114.000. Em 2019, a casa usou R$ 43.375.000. O pagamento de férias-prêmio, por exemplo, havia sido suspenso entre 2020 e 2022. Polêmicas e investigações do Ministério Público de Minas Gerais, envolvendo a verba indenizatória, também reduziram o uso do orçamento legislativo no período. Apesar disso, mesmo sendo a Câmara do segundo maior município de Minas Gerais, Uberlândia tem o quarto maior gasto com o legislativo do Estado. Em primeiro lugar, está Belo Horizonte, que em 2023 gastou R$ 278 milhões e R$ 900 mil com a legislatura. Uma das coisas mais polêmicas quando se fala em gasto de Câmara Municipal é com os salários dos vereadores. E os vereadores de Uberlândia, em 2023, tiveram um aumento de mais ou menos R$ 2.500, passando a receber R$ 17.500 por mês. Aplicando os nove meses nos quais eles receberam esse aumento, o gasto do ano passado, justamente com esse reajuste, foi de cerca de R$ 610 mil, um pouco mais de R$ 610 mil. Isso representou menos de 10% do valor global de aumento de gastos no último ano. Só que tem um negócio. Lá em 2025, no ano que vem, o reajuste vai ser bem maior do que isso. Os vereadores vão passar a receber mais de R$ 26 mil. Esse professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Uberlândia ponderou que o custo crescente dos últimos dois anos deve ser observado, mas com dois detalhes. O primeiro, não se trata de algo ilegal. E para além disso, é preciso saber como os recursos voltam em trabalho para a sociedade. A qualidade do gasto público no Brasil é um objeto de discussão constante. Não só da Câmara, mas principalmente da Câmara. Ou seja, esse gasto se justifica, ele é conveniente nesse momento, há razões, qual o conteúdo, qual o alcance, ele está voltado para qual tipo de finalidade ou de política. Isso é uma discussão de qualidade do gasto. Esse é o nosso objetivo, de atender bem e de dar condições para o vereador estar trabalhando em prol da sociedade. Então, pegando essa resposta sua, dá para dizer que a população pode cobrar do vereador, dele que tem condição de fazer o trabalho. Não pode, deve. Mas vale sempre uma verificação da própria população do que se gasta no Legislativo, inclusive usando o portal de transparência da própria Câmara. Os tribunais de contas, eles mantêm nas suas páginas eletrônicas, sempre anúncios e descrição dos gastos das câmaras municipais, não só de Uberlândia, como de outros municípios. Confira como fica a previsão do tempo para Uberlândia e região com a Aline Araújo. Boa noite a todos que nos acompanham. Pela imagem de satélite, podemos observar nebulosidade em algumas áreas do estado de Minas Gerais, mas uma massa de ar seco segue atuando na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, inibindo a formação de nebulosidade sobre a região. Para essa quarta-feira, não está previsto precipitação de forma expressiva nas cidades da região. Temperatura mínima prevista de 23 graus em Campina Verde e máxima de 30 graus em Patos de Minas. Ainda para essa quarta-feira, Araxá deve ter o tempo firme, o sol aparece entre algumas nuvens, temperatura máxima prevista de 28 graus, a mesma condição segue para Campos Altos, máxima prevista de 27 graus, em Estrela do Sul o sol continua aparecendo entre algumas poucas nuvens, temperatura máxima prevista de 26 graus, em Vargem Bonita a previsão de sol por lá também, temperatura máxima prevista de 30 graus. Já em Uberlândia, a semana deve seguir um pouco mais instável, quarta-feira, previsão de sol entre algumas nuvens, máxima de 30 graus. Já na quinta-feira, deve ocorrer aproximação de uma frente fria no sudeste do país, o que deve provocar algumas pancadas de chuva na região, mas de forma isolada, temperatura máxima prevista de 28 graus. Na sexta-feira, a mesma condição segue, com máxima prevista de 29 graus. E no sábado, também podem ocorrer pancadas de chuva de forma isolada, com temperatura máxima prevista de 28 graus. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. E no próximo bloco, começou hoje a Farm Show, feira de agronegócios em Uberlândia. Entre a rodada de conversa de hoje, houve a conversa sobre o cacau para dar sustentabilidade à lavoura. Agora você vê imagens ao vivo da Avenida Santos no Bom, no bairro Santa Maria, em Uberaba. 7 horas e 47 minutos, o intervalo é rápido, a gente volta já. Jornal Os compromissos do dia a dia A rotina do trabalho Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui é o Fato Balanço do Dia. Dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias, em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Uma linguagem muito mais rápida. O jornal Produziu ao longo do dia. Aquilo Modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca? Ver você acompanhando o dia a dia a nossa audiência. O último do nosso canal. O no entretenimento, informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos. Que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena. Nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se eles estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Nós não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa. Um milhão de assuntos. Inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região. Uma proposta inovadora. Começou hoje a Farming Show, a feira de agronegócios em Uberlândia. Entre as atividades do evento, teve uma rodada de conversas sobre o uso de cacau para ajudar na sustentabilidade das lavouras. Uma plantação que impressiona. Uma parceria da Algar Farming e da Cargill vai restaurar áreas destinadas às pastagens por meio da plantação de cacau. A propriedade tem uma área de 145 mil hectares. Sendo 142 mil mantidos como floresta nativa. E fica na fazenda Pacajá, no estado do Pará. A gente espera que com isso, a gente vá atrair até o segmento do cacau produtores realmente de maior profissionalismo, né? Que consigam cobrir gaps que hoje a gente tem na cacauicultura. O tema dessa plantação foi destaque no painel restauração produtiva com cacau. Uma entre as diversas atividades que aconteceram no primeiro dia da Algar Farming. Feira de Agronegócios que acontece até o dia 18 na Fazenda Canadá, no quilômetro 638 da BR-365 em Uberlândia. Uma grande oportunidade de trazer do plantio de um fruto nativo da Amazônia, bastante versátil porque ele traz consigo uma oportunidade de restauração com entregas, com benefícios para o ecossistema, enfim, para o alargamento de corredores ecológicos que permite ali o deslocamento e o aumento do habitat da fauna. Mas também traz a oportunidade de gerar renda para o produtor, para as comunidades, através da produção de cacau. Uma comodidade global também. Essa parceria entre as duas empresas deu fruto. Do não tão conhecido cacau ao final desse produto, conhecido e querido por muitos, o chocolate. Essa parceria vai ser realizada entre este ano e também o ano que vem, 2025. No primeiro ano de projeto, serão plantados 100 hectares de cacau para definição da área e estudo também do próximo plantio. No total, serão plantados 3 mil hectares, sendo 2.550 de cacau e os outros 450 hectares de mata nativa próxima a essa região. O Brasil é hoje um cortador líquido de cacau e com agora esse cenário do mercado global, a gente tem todas as ferramentas, todas as condições de fazer, no mínimo, ter o Brasil como autossuficiente nessa amêndoa. Gilberto é produtor rural em Uberlândia e visitou a feira pelo segundo ano consecutivo. Dessa vez, foi acompanhado dos filhos, acostumados com o mundo do agronegócio. Tem bastante tecnologia nova, né? A área de lavoura, de agricultura é muito, muito bom. Gosto bastante dos trator, me chamam muita atenção. O trator que chamou a atenção da Maria Paula também impressiona os visitantes da feira. Além do maquinário agrícola, os quase 50 estandes atendem aos setores de nutrição agrícola e gerenciamento de solo. E por falar em solo, o cacau plantado na Fazenda Pacajá vai se transformar em um chocolate como este, aprovado pelos expositores e visitantes. Parceria que deu fruto, com certeza. Eu já conheço a plantação de cacau, é o experimento que nós estamos fazendo na Fazenda Pacajá, em parceria com a Cargill. E acabei de experimentar o chocolate. Muito bom, viu? Eu recomendo. Muito gostoso. O prazo para a realização do exame toxicológico para as categorias C, D e E, convencimento da CNH entre julho e dezembro, termina no dia 30 deste mês. A não realização do exame é considerada infração gravíssima. Sujeita a multa é de R$ 1.467,07 na carteira. Muito obrigado pela companhia. Eu te vejo amanhã, logo após o Cidade Alerta Minas, na fé, se ela não se anda. Noite boa. Tchau. 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 Tchau.